Por que não atende o celular? O que faz aqui? Seu marido te deixou sair outra vez? Deixei ele. Eu saí do apartamento dele e não quero voltar. Eu decidi que quero ser uma mulher livre. É sério? Sim. Sei que não vai ser fácil, mas eu estou decidida. Meu amor. René. É que eu não acredito. Primeiro eu quero falar que isso eu estou fazendo pela minha bebê. E por mim. Não por você. Tudo bem. Tem que se dar o valor que você merece. Eu preciso de tempo. Eu preciso arrumar a minha vida e ficar bem. E depois, se o destino quiser, eu prometo que nós dois vamos ficar juntos de novo. O que eu mais quero é ficar com você. René, por favor. Não deixe isso mais difícil, tá? Eu vou te respeitar. Vou te dar tempo. E quero que saiba que vou ficar aqui, te esperando. Eu queria escutar a sua voz. É? Eu só queria saber como você está. Estou muito bem. E você? Sentindo saudade. Eu também sinto. Desculpa. Eu tentei respeitar a sua decisão. Mas não posso ficar sem você. Por favor, me deixa demonstrar o quanto eu te amo. Podemos ser felizes. Realmente acha isso? Olha, por favor, fala onde você está. E eu vou imediatamente para aí. Você é tão linda que essas flores empalidecem com sua presença. René, isso não está certo. Mas por que? Se nós dois nos amamos, eu decidi que jamais, jamais vou me separar de você. Quero ficar com você. Quero tomar conta da Nancy. Eu quero me casar com você. Vamos fazer isso, não é? Te amo, Noelia. Te amo e... Não... não sei. Olha, eu acho que... Ai, para. Olá. 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 Ele é o René? Meu namorado? Ela é a Mia. Minha irmã. Parece familiar. Bom, você também. Talvez a gente já se viu em algum outro lugar. O que foi? Tudo bem? Sim. Depois explico. Nos vemos logo, tá? Vem. Com licença. Noelia, me diz uma coisa. Você ficou com seu namorado e com o Bruno ao mesmo tempo, né? Eu amo o René. Bom, então conta. Porque a verdade é sempre revelada. Ele acha que... Que eu sou casada. Não sabe que eu sou amante de um homem casado. Por que? Não tá pronta? René, você tem sido muito bom e eu não mereço. Então fala que mulher é pra mim. Você não sabe... Ai, tudo que eu passei, tudo... Tudo que eu fiz. Me importo com o seu presente. Me importo com o seu futuro. Eu não sei se é a mulher pra mim, Mas eu te amo. Olá, YouTube! Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, para quem sabe ler já leu, para quem não sabe ler com carinho e com respeito, eu explico. Eu estou dizendo que a continuação da parte 4 está na parte 5, que eu vou postar quando? Amanhã, exatamente. Então, quem estiver a gostar dessa história, é só aguardar que eu vou postar amanhã, não hoje. Vocês vão ter que me desculpar muito, é que eu posto 4 vídeos por dia, não tem como eu esgotar isso, chegar ao limite de 5 diários, não tem. Então, são 4 vídeos, já é parte 5, vocês vão assistir amanhã, e é isso. E deixa eu só explicar como é que as coisas funcionam um pouco aqui. Os comentários estão no final de cada vídeo, e a história está no início de cada vídeo. Para quem quiser assistir a história com os comentários, se eu assistir o vídeo do início ao fim, quem quiser assistir a história sem os comentários, é simples, meus queridos. Assistam os primeiros minutos de cada parte, que agora esconde a história. E aí, quando a minha intro aparecer, vocês podem cancelar, esperar eu postar a próxima parte, e assistirem também nos primeiros minutos da próxima parte. E não se preocupem que os primeiros minutos, eles são curtos, mas eles são todos muito bem organizados. Uma parte é a continuação da outra, não tem nada fora do lugar, queridos. E é isso, né? E também, por serem curtos, é que eu posto 4 vídeos por dia. Exatamente, eu posto 4 vídeos por dia. É por isso que é muito importante que vocês ativem o sininho de notificações, porque às vezes eu posto os 4 e vocês não recebem notificação. Então, cara, ativem para não perderem nenhum vídeo. E é isso, meus queridos. Faço questão de explicar isso sempre, em cada vídeo, porque eu creio no nome de Jesus, que está chegando gente nova aqui no canal. Inclusive, sejam bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força, por todo o apoio. Que Deus vos abençoe. E eu espero que vocês gostem do canal e das histórias, tá bom? Vamos lá, queridos. Queria lembrar-vos que eu deixei o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Quem quiser conversar comigo sobre qualquer assunto, é só clicar neste link, que será direcionado ao meu Instagram. E pronto, é só mandar uma mensagem. E também queria pedir que vocês se inscrevessem no meu canal pessoal, Comboy. O link está aqui afixado no primeiro comentário. Eu ficaria muito feliz e muito grata se vocês pudessem dar essa força. E é isso, estamos juntos. Vamos lá, queridos. Na parte anterior, aconteceu muita coisa. Eu poderia chamar até a parte da lua de mel de Noelia e René. Por que tu? Já estou a fazer o que eu digo. Eu não gosto muito dessas histórias, por isso que eu tiro tanto de sarro assim. É simples, porque... Pra só René e Noelia numa cama. Estou sendo irônica aqui, porque era literalmente Noé, não é não, Noelia e René em cima de uma cama. Pra mim foi um pouco chato. Achei um pouco assim, forçado demais, sabe? Por que, pessoal? Eles dormiram juntos. René se declarou. Ela ficou um pouco assustada e disse, olha, nós não vamos poder ficar juntos não, cara. Abre o teu olho. E foi mais ou menos isso, porque ela estava tentando proteger o René. Eu não sei, particularmente, não sei se isso deu muito certo. Por que? O René não parava de correr atrás dela. Por mais que ela afastasse o René, o René, dia seguinte, estava na porta dela, dizendo que amava ela e sei lá o quê. Estava na porta dela, bêbado e sei lá o quê. Então, cara, era um pouco complicado, porque da última vez que eles dormiram juntos, o que aconteceu? O Bruno, que era um amante dela, que o René pensava que era o esposo dela, chegou naquele exato momento. René teve que sair correndo, parecendo um fugitivo. Claro que Bruno logo desconfiou que alguém estava lá, não deu muito certo. E o recado que ele deu foi, eu mato o seu amante, se eu encontrar. Só que o que ele não sabia é que o amante era o filho dele. Oh, gente. Exatamente. O amante era o filho dele. Então, foi um pouco complicado isso daí, mas até então tudo bem. Só que a partir daquele dia, o René não procurou mais a Noelia. O René não ligou mais para a Noelia. Por quê? Porque ele sentiu, cara, que fazer aquele papel que ele estava fazendo era um pouco digastante. Ter que sair correndo, porque o suposto marido dela chegou, é cansativo. Segundo que ele já estava farto de aconselhar a Noelia a terminar a relação, porque ele batia nela. Então, cara, era o tipo de decisão que a Noelia precisava tomar. Então, ele ficou e pensou e ficou tipo, nossa, não faz sentido viver correndo atrás da Noelia para depois, no final das contas, quando eu estiver com a Noelia e ele aparecer, eu ter que sair fugindo, correndo, parece não sei o quê. Eu acho que ele não machucou o René. Mas a Noelia tomou uma decisão que eu sentei e eu aplaudi, cara, porque ela decidiu largar o psicopata do Bruno, ou pelo menos tentar, mas até então ela largou. E foi aí que ela foi conversar com o René e ela explicou que ela precisava de um tempo, ela tinha acabado de terminar a relação dela agora, que precisava colocar as coisas no lugar, o que eu acho muito certo, porque, a meu ver, não é certo colocar uma pessoa aqui no coração enquanto o coração ainda não está pronto, não está fortalecido, porque de uma forma ou de outra tu vai acabar machucando a pessoa que está lá. Então, é importante que a gente se sinta preparada para entrar numa nova relação e a Noelia queria esse tempo para ela, para poder se organizar, até porque ela estava abrindo uma confeitaria com as irmãs, vocês viram. Só que passou um tempo, o René voltou a ligar para ela que estavam com saudades e tudo mais, se encontraram e foi aí que eles reataram. Dessa vez, namorando e namorando sério, porque ele meio que convidou elas para virem juntos, ou seja, o René queria que eles vivessem juntos, a Noelia gostou da ideia porque a ideia foi boa e foi realmente boa, ou seja, o relacionamento deles estava sério e até o momento em que apresentou a irmã, a Noelia apresentou a irmã dela e tudo mais, só que a irmã também não achou certo o fato da Noelia estar a esconder, que também teve um relacionamento com o Bruno. Não que soubessem que o Bruno fosse o pai dele, não. Mas o que ela estava querendo que a Noelia fizesse é que a Noelia fosse honesta com o René. Porque, pessoal, naquele exato momento, eles poderiam até estar bem namorando, mas sempre tinha uma coisa que, sei lá, fazia com que a Noelia se sentisse uma mentirosa, porque ela não contou sobre o passado dela, que ela foi prostituta e tudo mais. Ela não contou que ela não tem um marido, porque até então o René estava esperando o divórcio sair. Ela não contou que ela não tinha um marido, ela deveria contar que ela não tinha um marido, mas sim que ela era amante de um homem casado. Ela não contou. Então, sempre que ela sorria, sempre ela lembrava que tinha bagagens que ela precisava contar para o René e ela pensava, tipo, eu estou tão envergonhada se eu contar para ele, ele não vai querer ficar comigo. Então, por isso que muitas vezes ela ficava bem do nada, da noite para o dia, ela dizia para o René, ah não, é melhor nós não ficarmos juntos, não sei o que, porque ela tinha vergonha do passado dela e ela preferia terminar com o René do que contar o passado dela para o René, cara. Então, se vocês querem ver se ela conta ou não, eu vos convido a estrear a parte 5 que eu vou postar amanhã aqui no canal. Ative o sininho para não perderem nada, queridos. Então, vemo-nos lá e sem mais demoras, sem mais enolação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrão em 3, 2, 1, tchauzinho.